Geralmente, o ato de vender, persuadir, gera um certo incômodo nas pessoas que passam por ele. Ninguém gosta de saber que está sendo persuadido ou que estão querendo vender algo para essa pessoa. Agora, não é sempre assim. Será que você gostaria de saber uma forma de vender em que as pessoas sentiriam falta, caso você pare de fazer isso, tornando não só a sua venda, mas também o seu marketing desejado pelo seu público? Imagine só, isso seria equivalente à audiência de uma televisão ficar mais ansiosa para ver os comerciais do que os próprios programas. Será que isso seria possível? Eu vou te provar que sim, tanto para você aplicar isso na sua vida como nos negócios. Se esse assunto é importante para você, então, sempre dê na curtida. Não deixe de assinar o canal em algum lugar aqui nesse vídeo, tem um botãozinho assinar. Marca assinar, marca receber as notificações e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa série especial sobre neuropersuasão, para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar a pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Hoje, então, nós falaremos sobre um assunto diferente. Como tornar o seu processo de persuasão, o seu processo de venda, de convencimento, em algo desejado pelas pessoas. E isso é importante porque, em geral, repare só, as pessoas não gostam de processos de persuasão, processos de venda. Pensa você no seu caso. Se alguém tenta te vender alguma coisa, você gosta? Se alguém tenta te convencer de alguma coisa, você gosta disso? Por que será que isso acontece? E a resposta é mais simples do que parece. Pensa comigo, se alguém chega para você e quer tirar algo de você que você gostava daquela coisa, Você vai ficar satisfeito? Sem sombra de dúvidas que não. Por outro lado, se chega alguém que quer te entregar algo que você gosta, como um presente, de repente, será que você vai ficar satisfeito? Neste caso, não há dúvida de que sim. Então vamos pegar aqui um dos exemplos mais clássicos de persuasão, que é o processo de venda. O que, de fato, em geral, é o processo de venda? De uma forma muito simplória, é uma pessoa querendo pegar o seu dinheiro e te dar algo em troca desse dinheiro. Mas antes de mais nada, por mais que ela vá te dar alguma coisa em troca, em primeiro lugar, ela quer pegar o seu dinheiro. Obviamente, quem fica tranquilo com alguém do outro lado querendo pegar o seu dinheiro, querendo pegar alguma coisa sua, as pessoas não ficam tranquilas. Porque é algo que, em primeiro lugar, quando é um caso de dinheiro, ela trabalhou, ela batalhou, e é algo que a gente não gosta de ficar simplesmente entregando, a não ser que seja com uma intenção clara que a gente já tinha de forma pré-definida. Agora, imagine só se fosse possível fazer o inverso disso, um processo de venda que gerasse valor para as pessoas, a ponto de elas sentirem falta do seu processo de vendas, do seu marketing. O que você acha que, numa situação assim, aconteceria com os seus negócios, os seus clientes pedindo para você fazer marketing para eles? Eu sei que existe uma chance enorme de estar passando em uma novela na sua mente, achando que isso é simplesmente impossível. Pois bem, me diga uma coisa, se eu parasse hoje de fazer os capítulos aqui para você diariamente, se eu parasse agora, inclusive, aqui no meio deste capítulo, será que isso te incomodaria? Será que você sentiria falta? Eu tenho certeza que, para uma grande parte das pessoas, sim, tanto que essa série diária de neuropersuasão está sendo feita, porque a gente vinha recebendo muitos pedidos para voltar com a neuropersuasão para os nossos capítulos diários. Ora, você sentiria falta, então, não é mesmo? Pois bem, então, se eu te dissesse que você acabou de validar o que eu acabei de dizer, esses capítulos diários, por mais que eu entregue conteúdo, por mais que eu traga muito valor, não deixam de ser um excelente marketing para o Brainpower, para mim, para o curso Neuropersuasão. Tanto que muita gente percebe o poder que a neuropersuasão pode trazer para elas através dos capítulos diários. E muita gente que perde esse prazo acaba, sim, ficando de fora. Ou seja, é um processo de entrega de valor, mas, ao mesmo tempo, é, sim, uma maneira de eu comunicar a importância da neuropersuasão. Mostrar na prática, mostrar técnicas, para você já começar a colocar a mão na massa, já colocar o pezinho ali na piscina e já sentir os primeiros benefícios. E, obviamente, para uma grande parte das pessoas, existe uma possibilidade de ela querer mais, ela querer saber mais profundidade, entender as nuances do cérebro, entender como ela pode influenciar, cativar, se tornar muito mais impactante, muito mais desejada, enquanto pessoa, ou enquanto marca, enquanto empresa, enquanto produto, para outras pessoas. Esse é o caminho que eu escolhi. Gerar valor. E é um caminho que me agrada demais. Ensinar, gerar valor, fazer com que as pessoas saiam daqui com um benefício. Porque eu sei que muitas pessoas já têm um grande benefício apenas com o que é dito aqui, de forma aberta, o que é gratuito. E isso, para mim, é incrível. Mas eu também sei que muitas pessoas vão querer levar isso a sério. O que é incrível também. Ou seja, é um ganha-ganha. Ninguém perde. Quem entra, ganha. Quem não entra, tudo bem, ganhou alguma coisa também. Percebe? Olha a diferença desta abordagem de gerar valor versus uma abordagem em que você tem um processo de vendas em que você só tira valor. E eu sei que tem gente que não faz isso porque pensa Ah, André, mas se eu fizer isso, eu vou entregar conteúdo de graça. Eu poderia cobrar por esse conteúdo. É verdade. Você poderia cobrar assim como eu poderia cobrar por esses capítulos diários. Mas esse tipo de pensamento só mostra insegurança e, me desculpe, mas mostra que a pessoa que pensa assim, ela é fraca. Sabe por quê? Basicamente, por que é que eu dou tanto conteúdo em tanta abundância por aqui? Porque eu sei do valor que tem o curso fechado. Eu sei o valor do acompanhamento. Eu sei o valor de estarmos juntos em uma comunidade passando por um material muito mais profundo. Eu sei do nível de impacto que eu entrego para as pessoas que entram neste processo. E por conta disso, eu fico absolutamente tranquilo de entregar aqui sem dó conteúdo para você. Porque esse é o primeiro passo. Essa, por mais que possa ser cobrada, é a primeira nuance. É a primeira etapa da neuropersuasão. As pessoas que entram tornam tudo isso muito mais natural. Ao invés de ficar decorando, entendendo, ela simplesmente domina o processo. Ela sabe o método por trás. E isso tranquiliza, isso traz autoconfiança. Por isso, mais uma vez, que eu gero valor sem dó. Se você tem confiança em você, se você tem confiança no seu produto, na sua empresa, ou na mensagem que você tem a entregar para as pessoas, gere valor. E, por outro lado, eu sei que tem algumas pessoas, além daquele pensamento que eu já trouxe, que tem o outro pensamento, sim. Se eu entregar tudo, poxa, eu vou entregar tudo o que eu sei. Como é que fica? Depois eu não vou ter nada de novo para entregar para as pessoas. Ou até, como é que eu vou cobrar alguma coisa se eu já entreguei absolutamente tudo para as pessoas. Mais uma vez, esse é um pensamento que precisa ser ajustado. Sinto informar que quem pensa assim não entendeu ainda o conceito de abundância, a lei da abundância. É exatamente por você entregar o máximo que você pode, que você sente uma força interna para buscar mais. Se você não entregou tudo, você simplesmente fica tranquilo com o que você sabe, e você nunca vai buscar mais conhecimento, nunca vai evoluir, para que, de fato, você faça as outras pessoas evoluírem também. É no momento em que você sente, poxa, preciso aprender mais, preciso buscar mais conhecimento para gerar mais valor, que isso faz com que a roda gire e que você cresça, levando com que todas as pessoas que estão ao seu redor cresçam também. Você meio que se sente obrigado a trazer mais, obrigado a inovar, obrigado a crescer, e olha só que obrigação positiva, não é? Olha que mágica essa lei. Você cresce, por isso que eu te falei, mas você faz as pessoas que têm contato com você crescerem também. Então, mais uma vez, por mais que você possa ter aí uma série de objeções, gere valor. Ache maneiras de fazer com que o seu processo de vendas, o seu processo de marketing, o contato que você tem com as pessoas, antes de qualquer outra coisa, entregue muito valor para a pessoa. Não só porque isso vai te fazer bem, mas isso vai fazer bem para a pessoa, isso vai fazer bem para o seu negócio. É o que eu disse, é o ganha, ganha, ganha. Olha só o que a Maria, aluna do curso Neuro e Persuasão, diz a respeito disso. Tem crescido o número de seguidores, de mês para mês, o que me tem incentivado a continuar este trabalho, e incentiva-me a conhecer-me a mim melhor, o meu cérebro e como é que eu posso pôr a funcionar em meu favor e daí ir a obter resultados. Já consigo gerar valor para outras pessoas e estou agora a tentar começar a gerar valor também para mim através da geração de valor para outras pessoas. Pois é, uma frase curtinha dela, né? Mas eu estou gerando valor para mim através da geração de valor para outras pessoas. É exatamente esse conceito, muitas pessoas não entendem isso. Por isso que os cursos do Brainpower já têm dezenas de milhares de alunos. Por isso que a turma de Neuro e Persuasão já tem mais interessados do que o número de alunos que a gente terá dentro da turma. Também por isso que as inscrições nunca ficam abertas por mais de alguns dias no ano inteiro. Repito, no ano inteiro. Então eu deixo aqui em forma de pedido para você. Espero ter te convencido disso porque isso vai te fazer bem e isso vai fazer bem para as pessoas ao seu redor também. Gere valor que você não vai se arrepender. Olha só o que o Mário diz, aluno do curso Neuro e Persuasão, a respeito disso. Pesquisando um pouco mais sobre Persuasão e deparei com os vídeos que o André disponibiliza lá de forma totalmente gratuita. E eu fiquei impressionado desde o primeiro momento com a qualidade dos materiais que o André disponibiliza de forma totalmente gratuita. E surgiu então o desejo de realizar o curso Neuro Persuasão. Tomei coragem e me inscrevi no curso e realmente não me arrependo de nada porque o curso realmente cumpre o que promete. É um curso muito bom. Ele possibilita com que a gente tenha um embasamento bem sólido do que todos os aspectos da Persuasão e também ele traz para a gente de forma prática, o André coloca as coisas de uma forma bem prática que você, sem perceber, vai incorporando a Persuasão na sua vida, na sua rotina. Mais uma vez, ele assistiu aos materiais gratuitos e ele percebeu o nível de transformação que ele já teve somente com a parte gratuita. Repito mais uma vez, gere valor. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros, vai fazer bem para a sua empresa. E para você levar esse conhecimento sobre Persuasão e maneiras de você conectar com outras pessoas para que de fato você gere valor, mas gere valor de uma forma mais profunda com aquelas pessoas, não deixa de se inscrever aqui em neuroversuasão.com.br para você participar do documentário gratuito Neuroversuasão O Real Poder do Cérebro Humano que está no ar agora, mais alguns dias e a gente vai tirar do ar as aulas, então não perca a chance porque nele eu mostro não só o que levou a nossa espécie para a mais incrível história evolutiva do mundo, dominando completamente esse planeta por conta da nossa capacidade de ação coordenada Nós podemos agir em conjunto sendo que uma pessoa domina alguma coisa outra pessoa domina outra As duas pessoas juntas conseguem feitos milagrosos tanto que isso é o que morre a nossa sociedade Você não sabe fazer tudo mas existe uma pessoa que sabe então você faz uma troca com ela Pode ser uma transação comercial mas para isso necessariamente para qualquer troca é necessária a comunicação e essa é a real diferença da nossa espécie Se você então aprende a inspirar cativar e ativar o cérebro de outras pessoas automaticamente você tem uma vantagem incomparável versus pessoas por aí Então é isso que eu vou te ensinar através de aulas e books PDFs uma série de materiais gratuitos aqui nesse endereço que está aqui abaixo neuropersuasão.com.br para que você aplique isso tanto na sua carreira relacionamentos negócios em absolutamente tudo E eu queria agora saber de você com certeza você teve algum tipo de reflexão algum tipo de conexão deste assunto com a sua realidade não sei se profissional se pessoal ou te veio algum exemplo alguma situação coloque aí aqui abaixo então algum tipo de situação em que você gerou o valor através do seu processo de venda de convencimento de persuasão de influência e conta pra gente o quanto isso transformou este processo pra você Tô ansioso pra ver aqui a sua resposta e se você gostou do capítulo de hoje não deixa de sentar o dedo aqui na curtida em algum lugar que é ao redor desse vídeo dá um botão de assinar marca assinar e marca receber as notificações e eu queria te fazer agora um convite final um convite exclusivo pra você participar do nosso grupo também exclusivo do Brainpower no Telegram entra aqui em brainpower.com.br barra Telegram esse é um lugar em que basicamente você vai ter uma série de reflexões e aprofundamento dessas discussões que nós estamos tendo por aqui então sim a ideia é levar o assunto levar a neuropersuasão ainda em mais profundidade é a nossa casinha é o lugar que eu tenho contato mais próximo então eu te espero por lá não deixa de participar e agora eu queria te deixar com o Mário pra você de fato ver na prática como tudo isso se materializou e você perceber que de fato tudo o que você quer está do outro lado da persuasão no Brain no Game até o capítulo de amanhã o que você quer